As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você faz, mas nunca esquecerão o que você as fez sentir. Antes de nos deixar, nosso querido Silvio Santos nos deixou uma importante reflexão sobre a vida. Você já parou para pensar que amanhã você pode ser só uma plaquinha com o dia que você nasceu e o dia que você deixou esse mundo? E nessa plaquinha não estará escrito quem eram os seus ídolos políticos, a sua religião, seu time do coração, nem suas bondades ou maldades. A sua bondade ou maldade serão medidas pelo número de pessoas que riram ou choraram ao ver essa placa. Você será lembrado por poucos e em poucos anos será apenas o retrato. E nesse retrato você será apontado como um parente distante, do tipo, ah, esse na foto aí é meu avô, mas eu não conheci ele não. Um dia você só vai existir na memória de algumas pessoas. E se o dia da gente virar a plaquinha for amanhã, você está preparado? Pense, se você morrer agora, quais são as últimas lembranças que as pessoas vão ter de você? Alguns vão dizer, ih, esse aí já foi tarde. Outros dirão, nossa, mas tão novo. O fato é que em poucos meses os viúvos se apaixonarão por outro alguém, seus filhos terão suas vidas, seu carro terão um novo dono, suas roupas serão doadas, seu emprego vai ser ocupado por outra pessoa. E tudo que você tanto batalhou para adquirir vai ser objeto de disputa entre os herdeiros. Uma única pessoa passará o resto de sua vida lembrando de você todos os dias, sua mãe, talvez seu pai. Agora me responda, você tem se preparado para ter valido a pena? Você tem marcado a vida das pessoas? Ou está perdendo o seu tempo em discussões homéricas sobre política, religião, futebol? Um dia as pessoas vão olhar para o seu retrato, já amarelado e sem qualidade, e vão pensar se vale a pena mandar restaurar para que você continue vivo na memória. Ou se jogam de uma vez no lixo, dando lugar a uma televisão nova ou um enfeite destes aí de um 1,99. A vida é hoje, a hora é agora. Não perca tempo e amizade com discussões bobas. Viva, está com saudade? Viva, se ama, mostre. Amanhã pode ser tarde, pois cada instante que passa, carrega a possibilidade de ser a última vez que nos vejamos.